Eu tinha me esquecido de um detalhe importante, completamente importante, que é a donzela de coração partido aqui. Lembra do item que eu não tinha entendido qual o propósito ele tinha que eu adquiri no castelo? Pois é, o propósito é você. É um prazer ver você. Você deu as pequenas chrysalides o mensagem? Ahn... não é o contrário? Ahn... eu... eu não tenho certeza do que houve ali, mas... tudo bem. Ok. Ok. Isso é exatamente perfeito e a melhor ideia que você poderia ter. Bom, vamos retornar aqui pra Mesa Redonda. Enquanto eu estava testando coisas offline, o ferreiro aqui disse alguma coisa sobre rezar pra criar uma arma capaz de matar deuses. Yeah. Oh! Oh, sumiu completamente a opção de falar com ele sobre aquilo. Bom, vamos falar sobre a Roderick então, porque agora a gente sabe qual é o nome dela. Ahn... eu vi um outro que gostava de seus olhos, Sheldon. Oh, sim. De fato. Realmente interessante. Enfim, eu aprendi algo fascinante aqui sobre cinzas de guerra. Algo extremamente fascinante, de fato. Porque aparentemente dá pra remover as cinzas de guerra se você tentar colocar a cinza de guerra no... a mesma cinza de guerra que a sua arma já tem. Por exemplo... eu tenho que achar aqui uma arma cuja cinza de guerra eu já coletei. Aqui, peraí. Se eu selecionar... ok. Se selecionar o espaço vazio não causa nada. Eu tenho que... ok. Todo o passo vazio, tudo isso aqui tem enfrentar. Eu tenho a possibilidade de enfrentar aqui? Meu, eu não sei. Eu realmente não sei. E basicamente significa que não tem como você desperdiçar cinzas de guerra. O que é bom. Peraí, isso aqui tá com pancada no solo. Então, se eu selecionar pancada no solo, tem a opção de desfazer aprimoramento. E isso definitivamente é bom. Quanto a essa espada grande do Lorde Pesada, mais quatro... Eu acho que ela não serve mais pra nada aqui. E a rapieira de Roger... Yeah, não. Destreza deve ser ignorada, mas... Eu vou basicamente tentar em off retirar muitas coisas aqui, mas é basicamente isso. Enfim, eu estou interessado em fortalecer esta âncora aqui. Yeah, isso parece meio extremamente bom para o que a gente está fazendo. E é perfurante também. Tipo, eu já estava meio que pensando isso aqui antes. Hum, deixa eu dar uma olhada aqui. Rugido Bárbaro é o que isso aqui tem no momento. Peraí, deixa eu ver. Rugido Bárbaro, não, não tem. Mas, golpes selvagens... Aqui... Peraí, grávitas... Ah, meu... Eu não sei o que colocar aqui. Esmagamento em arco, pancada no sol... Eu acho que os golpes selvagens são melhor aqui. Especialmente com infusão pesado. Deixa eu ver. Como isso aqui se compara ao que a gente já tem aqui no momento? Ou isso é estritamente melhor? Tipo, é mais pesado? Não, não é mais pesado. Isso... Isso é simplesmente melhor do que a lâmina enxertada. Peraí, sério? Não, essa conta... Não... O cálculo não está valendo. Eu sei que tem como você comparar isso aqui, mas, enfim... Vamos continuar com essa espada aqui no momento e o resto é o resto. Enfim, mecânicas estavam sendo pensadas ali. Mecânicas que eram realmente importantes. Ok, ah, ah, realmente gosta desse lugar. Eu tenho uma... Eu tenho um propósito aqui pra você. É, de fato. Ok. E agora você pode... Peraí. Uma semente dourada é uma grande recompensa por ter feito isso aqui. Eu não sei se você sempre obtém isso aqui, porque... Eu acho que dá pra você ignorar essa missão, por seguir lá em frente... E depois ela casualmente aparece aqui, porque tem uma mecânica importante do jogo por trás dela, mas... E é, eu não tenho certeza. Vamos falar com o Bernal aqui rapidinho. Porque eu estou interessado em umas cinzas de guerra aqui. Bom, eu não sei exatamente em quais eu estaria interessado, mas, tipo... É bom manter opções aqui, sem dúvida alguma. E, tipo, aparentemente, cada uma que você ganha é permanente. Coisa que eu realmente não tinha entendido até ler isso na internet. Porque, tipo, eu pensei que isso era um sistema que não permitia que você ficasse testando as coisas, porque você iria perder cada... Onde cada vez e... Ah, eu... Eu me sinto extremamente estúpido com isso. Tão, tão extremamente estúpido. Enfim, tanto faz. Vamos aqui em frente em Kayled, como eu tinha sugerido que eu ia fazer. Mas, enfim... Vamos seguir. Basicamente, eu estou querendo passar aqui pelo caminho normal, direto, ignorando a maior parte das coisas aqui, com mínima distração, com qualquer um. Ok. A primeira coisa que eu deveria fazer aqui seria acabar com um desses cachorros. Porque, invariavelmente, ele vai ser um problema. Saltar aqui de cima é um erro! Não foi um erro. Isso foi o oposto de um erro. Isso foi absolutamente incrível. Ai! Exceto por isso. Sacanagem, cachorrão. Ou eu posso simplesmente derrubar ele em uma única pancada. Ok! Cachorrões gigantões de Kayled absolutamente não são tão perigosos aqui como eu me lembrava que eles eram. E isso é bom. E nós conseguimos dance ou chama. Só que acredito que ela não vai dançar muito para nós. Ok. Deixa eu me agachar aqui. Ver se eu consigo chegar nesse corvão por de trás. Porque, caso contrário, ele vai ser um problema. Eu sei que ele te persegue. Eu não tinha nem visto aquele bausão, mas tudo bem. Ok! Isso foi esquisito, mas ok. Fator doado. Qual é? Ou? Não foi suficiente. Quer saber? Tudo bem. Deu certo. Olha, o negócio é o seguinte. Se você matar o inimigo antes que ele realmente tenha a opção de reagir de alguma maneira, o que ocorre é que você não precisa utilizar o seu escudo e isso é realmente algo bom aqui. Ok. Tá aqui um baú que eu poderia ter ignorado. Vamos ver o que a gente encontra. Oh! Isso aqui não é a espada do Guts? Tipo, a espada grande basicona? Yeah! Definitivamente. Tá aí mais uma coisa que poderia ser realmente legal pra gente, mas tipo, eu já tenho uma espadona grandona cortante e eu não vou me preocupar muito com isso. Ok, eu disse que eu iria minimamente me distrair, mas tipo, minimamente se distrair implica em que você vai se distrair. Tem ruínas aqui e todo mundo sabe que todas as ruínas têm um nível subterrâneo invariavelmente. Ruínas de Kaelin. Ok. Vamos ver aqui o que a gente encontra. Mas, primeiro, semi-inflamável com cordão. Bom, algo... Oh! Tem inimigos aparecendo aqui do chão em chamas. Eu vou ignorá-los. Tipo, eu poderia lutar contra eles, etc. Mas acredito que não há benefício. A propósito, tá vendo? Tá vendo esse cara aqui na frente com esse negócio imenso? Acredito que você pode simplesmente aparecer por detrás. E, bom... Isso aqui é basicamente um inimigo imediatamente derrotado. Um inimigo que, tipo, não é brincadeira. Uou! Eles explodem, a propósito. Inimigos que não são brincadeira de você enfrentar. Então... Yeah, tenha isso em mente. Honestamente, eu nem sei como... Quer saber? Utilizar o torrent para passar por detrás é provavelmente a melhor maneira de lidar com eles. Nem sei se é realmente para eu enfrentá-los aqui, mas quer saber? Pouca diferença! O que isso faz? Eu digo! Uou! Ok, isso passou realmente perto, mas deu certo. Flor de fogo... Não, o que faz uma flor de fogo? Uma coisa é certa. Ela não faz você ter a habilidade de ficar jogando bolas de fogo com a mão. Tipo, existem outras maneiras de fazer isso em Elden Ring e você não tem uma quantidade tão grande de taxa de tiros e ataques. Ok, ok, é isso. Oh! Dois inimigos uma vez. Felizmente... Isso... Ok, quer saber? Vocês são meio que uma piada, né? Ok, atordoado. Chega por detrás. Ataque. E... Meu, ele ainda está vivo! Ele ainda está vivão! Ah, isso não é legal. Nem um pouco não. Ok. Utilize o escudão. Bebe. Bebe mais uma vez. Ok, beleza. Você é quem eu já estava atacando, não é? Sim. Ok. Ok. Deixa eu simplesmente seguir com muita calma. Ah! Oh, peraí! Aquilo valeu! Ah, isso não valeu. Uh, isso foi ruim. Ter me defendido ali foi uma má ideia. Quer saber? Escudo aqui, provavelmente, é ideal para essas lutas nas quais você enfrenta mais de um inimigo. Porque você tem um controle bem melhor dos seus arredores. Ok. Oh! Não! Não! Não, não, não. Qual é? Eu ainda quero estar com a minha grande runa funcionando perfeitamente. Oh, isso! Eu disse que estava bom para controlar, mas eu não estou controlando. Ok. Saltão. Perfeito. Agora eu só tenho um para enfrentar. Ai! Que me atacou mais uma vez ali. Nada bom. Nada bom. Espera aí. Oh, yeah! Você não pode atacar por de trás ali. Ok. Novamente, nada... Ah! Ok. Ele ataca duas vezes ali, invariavelmente. Lembre-se desse fato. Oh! Perfeito. Ataque com as duas mãos. Pimba. Bem por de trás. Utilize isso. Ok. Um. Dois. Contra-ataque. Um. Dois. Ok. Dois. Contra-ataque. Ok. Mais uma vez. Só mais uma vez. Uh! Ok. Eu deveria ter sido mais cauteloso desde o início. Mas... Oh! Sem recompensa imediatamente. Lastamente, eu acho esquisito quando isso acontece. E neste baú nós encontramos o escudo da face, que eu absolutamente vou acabar ignorando aqui, porque acho que eu não ganho nada de bom com isso. Ah... Se eu sair derrotando inimigos... Uh! Não! Se eu sair derrotando inimigos, aqui eu vou conseguir frascos de lágrimas e... É realmente ótimo. Não há dúvida quanto a isso. Mas vamos deixar isso aqui. Cabeça de vela gigante? Sério? Aquilo é a melhor coisa que o jogo tinha para me oferecer? Bom... Tanto faz... Se tinha a melhor coisa a me oferecer, vamos continuar por aqui até a gente encontrar a próxima graça. A propósito, olha só quem a gente encontra aqui. É a leitora de dedos. Que basicamente te dá dicas sobre o que você deve fazer, sobre a história dos locais, etc. Eu gosto de festivais, no caso. Ok, ok. Sim, sim, eu absolutamente tenho coragem. Tipo, o negócio é que o torrente é imune aos negócios aqui, então não tem problema. Não tem problema de modo algum. Entra em lugares. Meu! Olha, Elden Ring é cheio de pântanos venenosos e os horrores que vêm com isso. A propósito, onde é que está mesmo? Oh! É aqui que você encontra o mapa. Eu acho que você precisa dar uma volta a um mundo tremendo para realmente chegar ali. E é mais para um outro lado do que qualquer outra coisa. Mas, enfim, o pântano está ali. É onde a gente estava antes. Será que eu devo? Eu vou ignorar. Eu vou ignorar aquelas pestes ali. Eles não estão machucando ninguém. Ok, eles estão passivamente machucando alguém. Certamente. Mas eu vou simplesmente sair ignorando tudo. Com a exceção deste camarada aqui. O que você nos oferece? Oh, fim da... Não! Boa! Eu continuo surpreso com a capacidade desses caras velhos nos ignorarem. Oh, punho ladrão de vida. Isso aqui não é, tipo... Extraordinariamente inútil. Até onde eu me lembro, eu acredito que sim. Porque, para variar, tem coisas extraordinariamente inúteis por aqui. Espera aí. Isso aqui já são mais ruínas. Com uma estaca de marica também. Ok, mas... Oh, não. Tem... Eu não estou gostando do que eu estou observando. Quer saber? Vamos passar direto. Uma pancada. Ok. Não. Oh, não. Eu ia basicamente testar aqui exatamente o dano que eu estava causando, mas... Olha... Não deu muito certo, hein? Ok. O que é com esse lugar? Oh. Nós temos vocês. Oh. Ok, vocês não exatamente são muito fortes. Ok, para falar a verdade, tem versões fortes e versões fracas. Não, não, não. Pensei que isso aqui fosse um dos camarões ali, mas não. Nada de camarões por aqui. Bom, para falar a verdade, existe um local bem específico no jogo que é cheio dos camarões. Mas aqui definitivamente não é. Ah, a gente nem consegue uma quantidade muito grande de unas aqui, então... Deixa para lá. Deixa... Deixa essas tumbas aqui permanecerem ignoradas. Mas o que a gente ganha aqui? Lâmina da Estrela Cadente. Ok. Deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui. Ok. Força e fé. Isso é uma katana? Que causa dano mágico e tem grávidas com ele. Ok. Eu vou deixar isso aqui no meu bolso. Por um tempo. Yeah. Deixar aquilo no meu bolso seria fantástico. Para falar a verdade... Tem como eu testar aquilo? Deixa eu... Ok. Primeiro deixa eu utilizar... Ok. Primeiro vamos acabar com esse camarada. Ótimo. 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 Isso significa que eu provavelmente posso fazer aquelas minas lá que eu alcancei por acidente com tranquilidade com o escudão que eu tenho. Mas deixa eu... Deixa eu dar uma olhada nessa katana. Ok. Yeah, yeah. Isso... Peraí. Duas katanas. Yeah, yeah. Não é possível utilizar com os atributos atuais. Mas agora é. Ok. É uma katana. Aparece um pouquinho lenta. Gravitas. Faz isso. Hum. Hum, 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 hum. Ok. Vou manter aquilo... Nas partes esquecidas da minha mente. Isso é o oposto do que eu deveria fazer, mas... Tudo bem. Eu acho que não tem mais nenhum item... Que serve pra nada por aqui, não é verdade? São os cachorros... Alguns... Uhul! Uns inimigos... A possibilidade de você cavalgar diretamente pro oceano e ser salvo. Ei, deixa pra lá. Temos itens. Temos itens. Oh, cabeça de libélula. Cebo da podridão. Quer saber? Cebo da podridão. Absolutamente é algo bom de se obter ali. Não consigo utilizar nessa espada que eu tenho aqui, mas é bom. Eu também não deveria ter deixado aquele inimigo me perceber, mas tudo bem. Uhul! Meu, tem muitos inimigos aqui extremamente no meio do caminho, mas quer saber? Pouca diferença isso faz. Uhul! Chegar naquela igreja ali é um dos meus pontos de parada importantes aqui. Significa que estamos indo no caminho certo. Ahem! Oh! Extremamente significa que a gente tá indo no caminho certo, considerando aquilo. Se eu não me engano... Oh! Sim, de fato, temos um dragão por aqui. Ok, eu queria não ter acordado ele aqui, mas... Paciência. Ok. Vamos ver se... Oooooooook! Isso... Oooooook! Eu esqueci que ele causa podridão toda vez que ele... Que ele ataca ali. Ahn... Não, obrigado. Isso não é exatamente super legal. Ok, eu quero... Gostaria de acertar a sua cabeça. Isso seria meio que perfeito. E aí é, a sua cabeça, mas tipo... Se você puder deixar ela um pouquinho mais baixo, seria ideal... Tá atacando o que, meu amigo? Camarada. Eu ia dizer jovem, mas... Você não está muito bem. Uhul! Ahn... Ter utilizado o torrent ali foi um erro. Ou... Mas eu consigo atingir a cabeça dele. Oh, caça-baste, parece... Perfeito. A propósito, eu já estou basicamente acostumado pra caramba a lutar com esses dragões. E é por isso que eu estou simplesmente rolando por aí, ao invés de utilizar escudo. É geralmente, tipo, bem melhor. Ok. Isso não está funcionando muito bem. Uh... O ideal seria, de algum modo, ter uma arma com cortes verticais. Tipo, torrent serve. Mas ele não é ideal. Ok. Uhul. Vai usar o bafo. Não! É isso aqui. Meu, você está me errando tão feio. Viu? Simplesmente... Isso não é o ideal. Honestamente, a melhor coisa que eu tenho aqui é simplesmente ficar acertando os seus pés. E eu não gosto disso. Aquilo é um agarrão a propósito, caso você esteja em dúvida. Uou! Ok. Aquela foi uma lagada feia. Que fez você ser atingido ali. Não gostei disso. Ok. O que é isso agora? Ok. Peraí. Peraí. Cadê tu? Oh. Eu não sei o que houve. Mas... Tá um pouquinho de graça isso aqui. Oh! Oh! Cabeça! Ahn... E a... Dragões não lidam super bem com elevações distintas, como vocês podem observar. Tipo, isso pode ser algo bom ou pode ser algo ruim, dependendo do que você está fazendo. Ah, qual é? Eu estou errando tudo miseravelmente aqui. É, simplesmente... Quer saber? Eu vou atingir os seus pés. Já que isso é a única coisa que você... Ok! Ele está... Ahn... Bafo por chão. Não, 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 não. Então, meu alcance daquilo foi absurdo. Até o pobre do torrent ali levou umas baforadas ruins. Ok. Ahn... Você... Pode... Pode parar com isso. Outros ataques valem, mas esse... Esse não. Esse é ilegal. Ok. Ei, lembra que eu tinha dito sobre... Oh! Dragões não lidarem muito bem com elevações. Ahn... O mesmo pode ser dito de Maculados. Ok. Ele se teleportou para o início. O que é algo que dragões fazem com frequência nesse jogo. Para evitar que tudo seja excessivamente fácil. Ok. Não seja atingido ali. Pera aí. Meu, eu estou querendo quebrar a sua postura. Deixa eu quebrar a sua postura, por favor. Ok. O que você vai fazer agora? O ataque que eu queria que ele fizesse. Só que... Novamente. Ok. Tá bom. Eu vou ficar cutucando o seu pé. Maneira chata... De se lutar com um dragão aqui. Mas serve... Ai... Ok. Aquilo não foi um agarrão. Não sei se serve, para ser perfeitamente honesto. Qual é? Oh! Acertei ele! Ok. Você não necessariamente precisa ver... Ah, o quê? Meu, aquilo foi uma boa rolada. Bom. Em teoria. Ok. Você errou. Bom. Oh, não! Duas pisadas seguidas? Ei, quem deu permissão de você fazer coisa similar? Eu deveria tirar o meu escudo. Já que ele está fazendo basicamente nada. Ah, isso é bafo direto para o chão. Sim. Isso é bafo direto para o chão. E isso é eu indo direto para o chão também. Uau, isso foi feio. Isso foi simplesmente tão feio de se ver. Isso foi tão feio de se ver que eu vou simplesmente tirar isso. E agora, gente, está bem. Ah, yeah. Eu poderia utilizar a runa aqui para recuperar os meus stats. Mas eu não vou fazer isso no momento. Ok. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo lidar contigo aqui. Segura com as suas mãos e... Ok. Vou simplesmente tentar ser um pouquinho mais agressivo no geral. Ok. Agora ele vai utilizar o rabo. E eu fico posicionado para... Oh, qual é? É, atacar a cabeça dele, mas nem tanto. Ok. Ele já fica com o bafo ali indicando. Que é o que ele vai fazer. Bom, bom. Ok. O saco é que ele pula. O fato dele pular é um incômodo. Ah, qual é? Tinha toda a oportunidade de ter seado. Au! Ok. Bebe. Bebe. Ah, o que você vai fazer agora? Algo bom? Sim. Ok. Ah, qual é? Gah! Ai! Eu tenho que, tipo, ficar olhando diretamente para ele. Eu não estou fazendo isso. Isso não está dando certo. Ah, não. Isso está mal. Está bem ruim. Ok. Eu não sei exatamente... Oh! Ah! Está tão difícil simplesmente... Atingir a cabeça dele. Tipo, a coisa que mais deixa fácil você acabar com dragões e atingir eles na cabeça. Ok. Perfeito. Vamos lá. Continuar atacando o pé. Eu estou sendo, tipo... Fominha demais com os meus ataques. Ok. Eu acho que ele é cego. Eu acho que é por isso que... Ele está causando tantos problemas. Ok. Que tipo de ataque... Ah! Eu não sei exatamente que tipo de ataque era aquele. Mas não era bom. Olha, alguém pensaria... Lutar contra um dragão cego seria mais fácil do que lutar contra um dragão que vê. Eu digo o contrário. Devido ao que eu estou observando aqui. Yeah. Ok, meu amigo. Eu vou te deixar um pouquinho para depois. Você está... Está consumindo um pouquinho demais de meu tempo. E... Tipo, não tinha... Não tinha uma... Igreja ali que eu estava querendo investigar. Yeah. Sim. Deixa... Deixa o dragão de lado. Por enquanto. Porque a minha estratégia de costume não funciona muito contra ele. Quer dizer... Absolutamente funciona... Quando... Quando você pensa em... Pera, 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 pera. E não ignora a folha de artéria. Absolutamente funciona. Mas tipo... Por mais que os meus status estejam bons, eu poderia... Dar umas melhoradas nas coisas. A propósito... Ou... Aqui a cat... Eu cometi um erro? Eu cometi um erro. Mas... Ok. Esse erro... É um erro que eu posso corrigir. Meu, seu escudo é bem bom, sabia? Gostaria de ter um escudo desses. Realmente gostaria. Ok. Ok, sai fora. Escudo... Entra para dentro. Yeah. Ok. Lembre-se... Lembre-se... De reequipar o escudo... Quando você realmente deve reequipar o escudo. Nós temos um livro de receitas... E aqui... É tipo... O lugar principal... Para... Oh! Ahá! O ritual da comunhão com o dragão. E olha só isso. Olha só... Para a quantidade de coisas que a gente tem aqui... E que eu... Provavelmente... Não irei utilizar. Mas eu posso deixar em aberto... Em aberto... Por aqui... Yeah... Vamos deixar aqui em aberto... Mas... Eu provavelmente não vou utilizar especialmente... Considerando que... Os encantamentos de dragão foram basicamente... A coisa que me arrastou... As coisas que me arrastaram... Pelo jogo... Da primeira vez que eu concluí o jogo. Então... Ok. Mapa de Kayled... Encontrado... E... Nós estamos... Indo para aquele castelo. Mas não antes de falar com esse camarão. Peraí. Oh! Eu esqueci de recuperar as minhas runas. Erro de principiante. Quer saber? Não é bom simplesmente deixar suas runas de lado... Aqui no início do jogo. Tipo... Os vendedores têm coisas importantes por ali. Ok, ok. Eu sei. Você acordou. Estou fazendo muito barulho. Pode dormir. Pode dormir. Pode ficar para lá. Simplesmente pense para si mesmo. Ah! O que foi aquele barulho? Que você vai ficar perfeitamente bem. Vai... Ficar ok. Não... Não se preocupe. Não se perturbe. Durma bem. Olá! Comprando. Ok. Mais potes. Mais um desses. Tremendo. Livro de receitas. Incrível. É uma grande... Eu não sei se essa armadura... Armadura da NFL. Aqui? Por quê? Eu não sei. Mas... Será que isso presta? Eu não tenho certeza. Mas quer saber? Tanto faz. Eu vou... Deixar... Aquilo ali de qualquer maneira. Ok. Eu me lembro... Que essa parte aqui próxima do castelo... Não é exatamente... É a coisa mais tranquila do planeta Terra. E é por isso que eu vou atacar esses corvos. Porque, olha, eles... Eles te veem bem de longe. E isso é um pro... Ah... Ok. Mas, aparentemente... Eles escutam muito mal. Propósito... E é... Você tem que quebrar a postura deles mais de uma vez. Porque, caso contrário... Eles te contra-atacam... Violentamente. Ok. Isso não é bom. Ah... Oh! Dois pelo preço de um. Isso super não é bom. Ok. Ah... Hora de defender. Ok. Eu tô surpreso que aquilo não foi ruim. Tipo, o escutão é... É bom. É realmente ótimo. Mas... Não resolve tudo. Ok. Ah... Tipo, yeah. Olha só. Aquilo foi um ataque. Ah... Deixa eu quebrar a sua postura de novo. Ok. E agora... Pimba. Cata-pimba. Tremendo. Fantástico. Isso era o que eu queria. Ok. Ah... Eu acho que não era realmente pra eu ter me distraído com a turma ali, mas... Olha. Serve. Quer saber? Já que eu acabei com aqueles dois... O que é isso? Algo bom, certamente. Uou, lágrima de cristal ventosa. Eu acho que a única coisa que isso faz é aumentar o seu poder de vento. O que só é relevante se você estiver utilizando o poder de vento. Essencialmente, significa que não é a melhor coisa do mundo. Ok. Aquele cachorro tá um pouquinho animado demais. Ah, ok. Tchau. E tchau. Ok, mais um ataque. Ok. Ótimo, ótimo. Ah, deixa aquele cachorro ser um cachorro aqui. Uh, adagas em lá em que... Se eu estivesse utilizando destreza, isso seria interessante. Meu, tem tantos cachorros por aqui. Ah... Eu acho que a melhor coisa a se fazer é ignorar todo mundo por enquanto. Tem um guerreiro leão ali. Ah... Eu vou ignorá-lo no momento, porque eu sei que eu vou conseguir uma graça logo, logo por aqui. Porque eu lembro que tem uma. Ah, então deixa eu cavalgar por aqui. Deixa os cachorrões mutantes permanecerem onde eles estão. Porque... E é basicamente... Olha lá! Olha lá! Dá pra ver exatamente aqui. Isso significa que, a partir disso, eu posso lutar com aquele leão sem muitos problemas. Ok, beleza. Hora de lutar contra o leão. E... Oh, tá tendo uma luta ali entre os cavaleiros e os cachorros. E, quer saber, dá pra eu limpar todo mundo assim que essa luta acabar. E, tipo, eu acho que eu, só por natureza de estar por perto, vou sugar todas as runas ali. Então, quer saber? Tá ótimo e tá conveniente aqui. Mas, oh, eu tô curioso. Eu simplesmente vi um leão pra cá. E não teria um leão pra cá se ele não fosse relevante. E olha só isso aqui sendo uma isca. Ok. Qual é a tua? Ok. Oh! Isso foi um ataque bem rápido. Bem perigoso. Oh, isso foi um erro. Não, não foi. Ok. Tomei... Oh, isso foi um erro, no entanto. Meu, por que eu tô errando contra ataques com tanta frequência ali? Não sei. Mas eu não deveria. Oh, eu ataquei antes de defender. Ok, bebe. Uh, passou perto. Ok. Simplesmente ficou parado ali por algum motivo. Ok. Uh! Duas vezes esse ataque? Ok, fique longe. E deixe você se recuperar. Ok, beleza. Ataca. Contra ataque. Ainda tá com a sua postura. Bom, ele tem quatro patas. Naturalmente, ele mantém a postura bem melhor. Ok. Ah, se você vai errar, eu aproveito. Ou mais um ataque. E ele já era. Tipo isso. Meu, simplesmente dá a volta ali nele e faz... Pedra sombria quatro. Oh, isso é bom. Peraí, qual o estado da minha... Oh, eu preciso encontrar uma pedra sombria três em algum canto aqui. E os resultados serão bons. E eu acho que a chance de eu encontrar uma pedra sombria ali no castelo... São boas. Se bem que, pra falar a verdade, eu tô especificamente aqui mirando em um objetivo específico e... Tem uma arma. Tem uma arma ali que me interessa e que eu posso até, inclusive, dar uma trocada. Não sei qual vai ser a situação realmente, mas... Ok, os cavaleiros estão realmente ganhando bem aqui. É uma boa ideia entrar nessa luta. Provavelmente não. Oh, qual é? Não valeu. Eu discordo. Eu realmente discordo. Com certeza. Ok. Hora de rolar. Hora de chamar o torrent. Hora de beber do frasco de lágrimas. E a turma inteira tá atrás de mim. Ok. Mas, hein? Uh-oh. Uau! Esse jogo não reflete... Esse jogo? Esse escudo não reflete ali. Ok. Primeiro acaba com os grandalhões. E o resto... Pode ficar pra depois. Ei, pare de ficar jogando! Ok. Se covardia a sua estratégia, ela também pode ser a minha. Ou não se eu estiver... Ok. Tem gente mais aqui. Tem gente mais aqui. Tem gente mais. Eu acho que eu não tô conseguindo ganhar muito em termos de runas. Mas... Eu posso... Fazer um yitz. Ok. Combate montado não é exatamente o meu forte. Mas tá servindo. Muito mais seguro. Muito mais seguro. Porque dano eu tô fazendo mais do que o suficiente. Ok. Eu acho que agora eu posso simplesmente... Acabar com todo mundo de boa por aqui. É, é, é. E só sobrou mais um inimigo um pouco mais perigoso. Uh! Túnica da juba vermelha! Deixa eu dar uma olhada nisso. Super pesado. Mas super bom. Ok. Depois quando eu conseguir... Mais vigor... Isso vai ser bem melhor. Certamente deve... Estou escutando cintilações. Definitivamente. Ok. Acho que tem alguma... Cinza de guerra... Que presta por aqui. Uou! Olá! Como vai você? O que você tem para nos oferecer? Uma pedra sombria? Não! Lâmina de pedra. Ok. Eu não me lembro se isso é bom... Ou ruim... Ou neutro... Ou sei lá o quê. E o fato de eu não me lembrar me incomoda. A propósito. Aparentemente esses pinguins... Dão... Esses pinguins estão me ignorando completamente ali. Dão... Ok. Plumas de voo. Eles eventualmente dão... Ah... Pés de quatro dedos. Que você pode utilizar para... Uma variedade de usos. E... Peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui nos atalhos. É... Direita. É... O que leva a gente para conseguir mais runas. E seria ótimo de se utilizar contra o XX ali. Oh! Para falar a verdade... Eu deveria ter tentado utilizar algo perfurante contra ele. Ok. Ahn... Ahn... Bom... Isso foi... Ah! Foi inconveniente, mas ao mesmo tempo nem tanto. Ahn... Vocês vão descer aqui? Ei! Vão descer ou não? Oh! Vão ficar atacando de longe? Bom... Se esse é o caso... Eu vou simplesmente pegar essas escadas... E vai ficar... Oh! Peraí um momento... Eu podia simplesmente não estar utilizando o... Selo de Radagon... Ali para atacar o Ex-Ikes. Quer saber? Tanto faz. Deixa o dragão de lado. Ele está dormindo. Eu decidi que eu ia deixar ele dormir. Então... Shhh! Quer saber? Eu acho que o meu vigor está mais do que suficiente aqui pelo momento. Estou começando a pensar aqui... Investir um pouquinho... Em inteligência é algo... Algo bom aqui, porque... O meu plano... Aqui, basicamente... É... Uou! Fazer um híbrido... Não morra! O meu plano é um híbrido de... Inteligência... E... Não, não, não... Ouse! De inteligência e força. Bom, o contrário, porque o principal é força, mas... Yeah, eu pelo menos preciso de... Ter os stats mínimos para utilizarem algumas armas. O que é algo definitivamente bom. Aí depois eu vejo que eu coleto com isso. Ah, esse talismã provavelmente não é muito bom, não é verdade? Tipo, eu não estou usando a... Pera aí um instante. Sério? Essa única coisa que a gente tem aqui? Não tem nenhum jeito de você subir aqui por cima, nem nada? Oh! Oh, câmera! O que é que a câmera estava fazendo ali? Eu não sei mais. Sei lá, eu estou sentindo que tem alguma coisa aqui atrás dessa fortificação. Não tem nada. Ok, bom que o jogo deixou umas superfícies ali bem... Bem... Evidentes. Que são... Superfícies que vão fazer você escorregar e etc. A propósito. Falando em escorregar e etc... Ah... Vamos... Mudar completamente de assunto. Que? Vou subir de nível. Yeah. Vamos aumentar a inteligência em um ponto no momento. Eu tenho que levar até... Basicamente 16 para pegar a katana, na verdade. Ah, eu não sei o que eu vou fazer com aquela katana depois. Enfim. Tanto faz. Vamos seguir em frente. O negócio é que o escalonamento de stats aqui é realmente complicado. Ok. Não seja atingido pelas defesas do castelo a propósito. O resultado é que isso te derruba instantaneamente. Ok. Aquilo foi o jogo lagando. O torrent deu uns saltos extremamente esquisitos ali. Dos quais eu realmente não gostei. Então, yeah. Ok. O que é isso? Pedra de Forja 3. Realmente legal. Mas vamos ficar aqui com calma, lentamente acabando com esses inimigos. Ok. Ok. Oh! Qual é? Sério? Eu absolutamente poderia ter atingido ele por detrás ali, mas... O jogo discordou. Ok. Vamos lá. Ótimo. Ótimo. Qual é? O jogo discordou de novo. Oh! Ok. Tentei carregar o meu ataque. Isso foi um erro. Bora lá. Ok. Mais um desses. Perfeito. E tchau. Ok. Com isso feito, eu acho que eu posso acabar com a turma aqui aos poucos. Ei, ei, ei. De onde você veio? Você tá aqui só pra emboscar todo mundo? Hum. Absoluta sacanagem. Ahn... Vamos... Ok. Limpar você aqui. Eu tô, a propósito, pensando que vai ser uma pancada só pra acabar com os inimigos. Ok. Isso aqui é bem bom contra fogo. Bom saber que isso aqui é bem bom contra fogo. Ok. Conseguimos um cogumelo. Mas como é que eu chego ali? Oh! Eu acho que pra chegar ali eu tenho que saltar, partir lá de cima do castelo, aí depois dar uma descida. Ok. Ok. Vagamente me lembro de ter um item útil ali. Só que eu... Eu não deveria confiar em vagas lembranças. Ok. Vai fazer o quê? Isso. Imediatamente leva um segundo ataque. E tchau. Pedra de Forja 2. Ótimo. Meu, vocês vão simplesmente ficar... Ahn... Dropando pedras de Forja aqui. Isso tá realmente bom pra mim. Pra melhorar o negócio... A minha âncora perfurante que beneficia a Força altamente. E depois eu vejo o que cinza de guerra eu coloco aqui. Ok. Primeira coisa que você faz é passar direto. Ignora todo mundo. E quer saber? Eu vou... Vou saltar pra lá primeiro e investigar aquilo. Mas uma coisa é certa. Eu sei que dá pra você entrar aqui por detrás. E é esse o meu plano. Ei. Sai fora. E sai fora mesmo. Ah, tem escadas aqui. Por alguns instantes eu pensei que eu tivesse ignorado, mas... Não, não. Ah, essa queda não é morte, né? Ou pedra de Forja 6. Muito bom. E... Ótimo. E ahnão, eu acho que mesmo se eu caísse ali direto por chão... Isso não seria morte. Hum, uma coisa que eu não sei é que, tipo... Quando você está no torrent, o jogo conta a sua elevação com os cascos do torrent ou o quê? Oh, não. Ei. Não atinja eu quando estou no torrent. Isso é sacanagem. Uh. Ok. Por alguns momentos eu pensei que ele ia causar uma explosão de fogo. Ihhh. Isso é um lugar ruim pra... Oh, meu Deus. Eu literalmente explodi em esqueletos ali. Tão... Violento aquilo foi que eu... Cresci um segundo crânio ali. Ihhh. 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 É realmente confuso. Ah, deixa eu ver. Por aqui tem algo... Tem uma folha de artéria, então... Tem. Definitivamente havia algo de meu interesse. E é, eu não... Não tinha pensado naquele troll, eu não tinha pensado na minha quantidade de vigor, mas agora o cérebro está online. E com o cérebro online, eu serei imediatamente atingido. Oh! Ok, está aí uma explosão de fogo. Que eu imaginava. Ok. Ah, droga, estou sendo agressivo demais. O que é isso? Algo que te deixou bem... Oh, não! Qual é? Au! Quer saber? A melhor coisa a se fazer aqui é saltar e atacar. Assim eu tenho menos chances de... Quer saber? Você é bem fortinho, sabia? Eu vou simplesmente passar aqui por detrás e... Será que o escudo... Ok. Tente escudo. Ok. Oh! O que foi aquilo? Péssimo. Aquilo foi péssimo. Tente escudo. Ah... 291. Meu, os meus ataques são bem fracos contra ele. Ah, vamos lá. Eventualmente eu vou causar ataques pesados suficientes. E vai ser incrível. E eu continuo sempre podendo dar ataques saltitantes. Oh! Ok. Oh, o jeito que ele atrasa os seus ataques... Ah, quer saber? Eu vou cair fora. Eu vou cair fora e... Ok. Melhor maneira de se recuperar aqui... É você não enfrentar o mala... Oh, quer saber? Eu posso tentar fazer ele cair aqui. Isso absolutamente... Qual é? Isso absolutamente é algo que eu posso fazer. Eu posso tentar, mas... Talvez... Peraí. O meu erro é tentar... Estar com a mira travada. Esse é o meu grande erro. Ok. Porque, como vocês podem ver, assim que eu destravei, eu destranquei completamente ali. Ok. Qual é a recompensa? Qual é a grande recompensa? Eu não sei. Ele sequer deu runas? Eu acho que não. A decepção é profunda. Oh. Ok. Tudo bem. Tanto faz. Oh, eu esqueci. Tem morcegos por aqui. Morcegos. Oh, qual é? Isso não foi... Morcegos. Peraí. O que eu estou falando? Eu posso utilizar o escudo. Tipo, o problema é quando tem muitos. Se não, simplesmente, usa escudo. Dã. Jumento. Hum, eu estou escutando... Eu estou escutando uma cintilação, mas provavelmente está dentro do castelo. Então, não vou me preocupar com isso no momento. Tipo, vamos seguir em frente. Acabar metodicamente com cada um dos morcegos. Oh, aquilo foi meio incrível. Isso dá certo. Ok. Metodicamente. Acabe com morcegos. Ótimo. E agora... Nós temos o direito. Oh, peraí. Eu acho que... Peraí. Tem alguma coisa aqui? Ou isso é só uma fissura pega-nub? Aquilo absolutamente é uma fissura pega-nub? Ok. Eu estou vendo a cintilação ali. Oh, não. Isso não é legal. Isso não é legal. Quero saber. Isso tão não é legal que eu fosse a gente entrar aqui. Não abrir desse lado. Uh-oh. Ok. Eu sei que dá para... Entrar aqui por detrás. Eu não sei onde eu consigo a chave. Espera aí. Escadas. Escadas capazes de fazer eu vencer a muralha? Com certeza. Ok. Eu só preciso encontrar uma graça ali. E o resto é o resto. Mas eu estou interessado naquela cintilação. Ok. Castelo da Juga Vermelha. Nós estamos aqui. Preparados. Para instantaneamente acabar com o dia deste camarada. Ok. Nem precisou de uma segunda pancada ali. Ótimo, ótimo, ótimo. Ok. Agora você. Tchau. E tchau mais uma vez. Aqui também é um castelo bem grande. Só que não é tão comparável ao castelo Tempezel. O maior problema aqui sendo simplesmente que os cavaleiros aqui que você encontra são problemas maiores. Oh, você é... Você aqui é um pouquinho forte demais para o tipo de gente que eu estou acostumado a enfrentar e quer saber. Tente enfrentar à distância. Bom, um pouquinho de dano é melhor do que nada. Ou especialmente se você levar tanto dano de graça ali. Ok. O problema é que o meu escudo não é 100% aqui contra... Ok. Isso é bom. Isso foi bom. Ok. Não dê uma pancada de graça, por favor. Ótimo. Oh, não! Meu, eu tenho que ver o inimigo fisicamente reagir antes de eu contra-atacar. Eu simplesmente contra-ataco cedo demais e isso acaba com as minhas estratégias. Saltar para lá é uma boa ideia. Eu não sei. Eu sinceramente não me lembro remotamente do design desse castelo. Que é um problema. Ok. Eu posso descer aqui. Tem um cachorro ali. Aquilo é uma estaca de marica? Sim! Não era para isso já aparecer aqui, indicando que eu vou reaparecer aqui. Bom, quer saber? Tanto faz. Eu sinceramente não sei se existe mesmo a indicação ou não. Ei, olha! Tem um Gostok aqui. Ele é bem menos amigável do que o que a gente encontrou em Tepesar. Ok. Bimba! Aquilo foi meio feio, mas está tudo ok. Oh, isso vai ser um atalho. Espera aí. Temos graça? Não. Só inimigos. E mais uma cintilação misteriosa. Eu acho que tem dois escaravelhos por aqui. Se eu não me engano... Oh, tem tantos inimigos por aqui. Ok. Bom. Atalho aberto. O que é realmente fantástico. Oh! Isso aqui é livro de receitas do ormeiro. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Se presta. Mas vamos seguir por aqui. E até tem uns leões ali. Eu ignorarei aqueles leões. E eu acredito que... Realmente. A melhor coisa que eu tenho a fazer aqui é simplesmente saltar pra cá. Ahn... Ahn... Uh! Ok. Bom. Eu não tenho muitas opções, mas eu simplesmente saltei e pronto. Porta! Aberta! Eu tô escutando música. Isso é preocupante. Da mesma maneira que escutar música em Resident Evil é preocupante. Significa que tem inimigos por perto. Ahn... Não tem o cabeção. Por aqui. Isso aqui é exatamente onde o cabeção está. Ahn... Ok. Esta foi minha decisão. Ok. Vamos estudar cuidadosamente o que ele vai fazer. Ok. Ele parece bem mais tranquilo do que o cara que a gente encontrou naquelas ruínas. Ok. Mais um... Isso foi um erro. Não, não foi. Ok. Um. Não teve segundo. Ok. Foi assustador. E agora o que? Errou! E deixou eu carregar aquele ataque completamente. Um erro foi ter me errado. O erro maior foi ter me errado. Uh! Flambergia! Eu acho que isso não servirá pra mim. Ok. Se eu cair aqui, eu... Estou de volta a estaca zero, basicamente. Oh! Peraí, peraí, peraí. Esse item. Esse item serve. Pedra de Forja 3. Um bom benefício. Um belo benefício. Agora, o que que... Foi essa escada que eu peguei? Eu não tenho certeza. Eu sempre senti... Sei lá. Eu tenho quase certeza que tem uma graça por aqui. Que é fácil de você se teleportar e pra usar como base e etc. E é realmente ótimo. Mas eu não sei onde está. E esse é o problema principal aqui. Tipo, será que é ali atrás? Bom, pelo menos eu consigo ver bem as coisas. O que é legal. Não há dúvida quanto a isso. Se eu morresse aqui, seria a comédia da mais hilária. Ainda bem que não aconteceu. Se eu pudesse ir pra lá e seguir pelos telhados, seria ótimo. Mas aqui, tipo, a única coisa que eu posso fazer realmente é correr feito uma galinha sem cabeça por ali. Ok. Peraí. Tem a estaca de Marika. Tem a estaca de Marika ali. Que vai ser um auxílio. Creio eu. Não a partir daqui. Bom. Eu vou continuar descendo. Desde que eu não seja visto por inimigos antes de eu encontrar a estaca de Marika. Olá. Como vão vocês? Ok. De boa. Não era por aqui que tinha uma estaca perto dos leões. Tem um item. Uma runa dourada. Que simpático. Não é como se eu realmente tivesse um monte de runas aqui. Eu não sei. Ali não é, tipo, literalmente a entrada do castelo? Com os dois leões, etc. Isso indica que se eu simplesmente correr por ali e ir para a esquerda naquela porta... Ok. A porta está aberta. Eu sei que os leões estão ali preparados para me enterrar. Mas... Eles não estão tão interessados. Ok. Que é isso agora? Um item. Livro de receitas. Isso não é super legal. E os leões estão distraídos mesmo assim. Ok. Hora de correr. Hora de correr. E ver o que a gente encontra ali. Eles são lentos. Uh! Um belo, velho truque de Dark Souls sendo utilizado aqui. Meu, e o cara nem está vendo nada ali encapuzado do jeito que está. É, e não teve nenhuma estaca de marica ali. Eu estou frustrado. Completamente. Meu, o que eu... O que eu estou me lembrando aqui? Eu me lembro que eu simplesmente podia entrar por detrás com menos problemas disso aqui. Não, eu não estou pensando enquanto o festival está ativo. A primeira vez que eu passei por aqui era fora de época, da mesma maneira que eu estou fazendo aqui. Então é isso. Bom. E é, seguir ali por trás não te ajuda muito, na verdade. Ai! Oh! Completamente esquecido troll gigante aqui. Pode ficar ali. Você só... Existe mais para... Consumir... Causar problemas e consumir... Oh! Oh! Ok, eu acabei de perceber uma coisa. Teve uns momentos ali que eu estava tentando fazer pulo duplo com o torrent e não estava funcionando. Era porque eu não tinha vigor suficiente ali, que estava sendo consumido. Ok, beleza. Agora eu sei. Isso é legal. E eu vou agora, agressivamente, seguir até aqui. Pegar esse item. Era uma borboleta latente. Eu me sinto trollado. Mas pelo menos eu posso entrar por aqui de boa. Pera aí. Será que eu deveria enfrentar a turma aqui? Ah, o escaravelho se foi. Não tem nenhum motivo enfrentar a turma toda. Oh! Tem um item aqui. Oh, uma pedra de forja 5. Quer saber? Ainda bem que eu acabei morrendo ali. Ok. Cheguei aqui. Ok, deixa eu chegar aqui com calma. Pera aí, não foi literalmente aqui que eu estava e que eu acabei morrendo? Eu acho que sim. Ei, foi você que me enganou ali. Oh! Ok. Uma coisa que eu distintamente me lembrava que existia aqui era morcegos agarrando você e atravessando completamente o seu escudo. Bom saber que isso realmente é uma coisa que acontece. Porque eu não tinha certeza. Morcego ainda está vivo, não é? Não. Sim. Sim, ele está. Meu, esses leões aqui são bem mais relaxados do que eu me lembrava. Oh! Qual é? Se eu tivesse encontrado isso aqui da última vez, eu estaria em um estado muito melhor do que esse. Ok. Ali é só realmente um item, nada mais e nada menos. Se eu puder enfrentar um desses leões, vai ser ótimo. Ok. Deixa eu ir aqui no inventário. Eu... Não, não, não. Isso aqui vai simplesmente acabar me envenenando. Isso não vai ser bom. E aí, deixa eu fazer mais... Deixa eu fazer mais... Mais pote de fogo. Ei! Você aí. Oh! 477? Isso não é brincadeira. Oh! E só um deles ficou bravo. Perfeito. Oh! E ele é facilmente atordoável. Oh! Uma gosma? Tinha gosmas aqui? Que? Isso é um perigo? Ok. Dá uma bebida. Oh! Contra-atacar aqui foi um erro. Atacar de novo ali foi um erro. Ok. Um. Dois. Uh! Ok. Eu não acredito que as gosmas fizeram o que elas fizeram ali. Eu realmente não entendo qual é a da estaca de Marika ali. A propósito. Isso completamente está me deixando em dúvidas. Mas ok. Eu vou continuar insistindo. Eu vou continuar insistindo nisso aqui. Estratégia do momento. Não lutar contra aqueles leões. Tipo. O problema maior aqui. É que eu simplesmente estou tendo que dar uma cavalgada maior do que a de costume. Para chegar ali. Isso simplesmente acaba consumindo tempo. O meu objetivo é simplesmente encontrar uma graça aqui. Então eu faço o resto que eu devo fazer. É só isso. Mais nada. Meu. Eu devo parar de ficar dando super pulls ali. Porque eu acho que isso eventualmente vai acabar não compensando de uma maneira realmente negativa. Ok. Estou disposto a arriscar o suficiente para acabar com esses cara velho. Se existem esses cara velhos. Ou golpe flamejante. Isso realmente pode ser bom. Chama aumenta com força. Etc. Etc. Ok. Ok. Quer saber? Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Correr é bom. Correr é bom. Espera aí. Ok. Correr é bom. Isso é verdade. Certamente. Mas. Ah. Quer saber? Tanto faz. Pior coisa a se fazer. Acabar com esse cara. Não é difícil. Para falar a verdade. Ele tem uma quantidade de defesa. Muito maior. Do que um carinha com porte desses. Sugeriria. A propósito. Aquele é um perfumista aparentemente. Bom. Não é à toa que o cara era um problema. Ok. Vamos. Passar por aqui. Sem. A fúria de leões ser atraída. E não dá para eu simplesmente sair correndo aqui pela porta da frente. E tudo vai dar certo. Bom. Tipo. Eu ignorei a porta da frente. Portanto. Obviamente não. Mas tudo bem. Por que eu não defendi contra aquilo? Aquilo pegou meu ponto cego? Sério? Bom. Se pegou ou não. Ah. Quem nós encontramos aqui? Ok. Nós encontramos. Oh. Pensei que aquilo seria algum tipo de canhão. Não lança chamas. Tipo. Eu sei. O lança chamas é perigoso. Mas. Oh. Eles estão mal dispostos. Espera aí. Eu estava agachado. Estava me perguntando porque eu estava indo tão devagar. Ah. A resposta era simples. Espera aí. Será que eu posso simplesmente... Não, não. Que burro. Dá zero para ele. Ah. Fora do meu alcance. Mas era uma boa ideia. Ok. Beleza. Agora acabo contigo. E eu acho que tem uma graça logo ali. Não é verdade? A resposta é sim. Ok. Ok. Beleza. Isso é o que eu queria. Como vocês podem ver. Realmente muito, muito menor do que o Castelo Tempezel. A propósito. Ele é um... Meio que notável. Porque tipo... Tem um monte de buracos ali no castelo. Com raízes que sugerem que tipo... O castelo em si. É amaldiçoado de alguma maneira. Pela cara do Godric ali embaixo. Que honestamente não era algo que eu tinha percebido. Enfim. Tá na hora de terror. Porque nós temos um chefe duplo aqui. Que eu não sei se eu vou conseguir enfrentar. Ok. Vamos lá. Vou ter que contra-atacar quantas vezes aqui. Ou essa quantidade. Ok. Fantástico. E agora... Eu vou... Ok. 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 Bom. Quero saber. Eu acho que... Eu acho que isso pode funcionar. Ou... Ok. E isso é... Ok. Mais um ataque. Perfeito. Perfeito. Agora eu posso... Lutar contra esse cavaleiro de boa aqui. De boa entre aspas. Porque... Esses inimigos... Fazem isso contigo. Qual é? Ah, qual é? Poder derrotar um dos inimigos ali. E certamente deveria contar. Mas eu sei que ele vai voltar ali. Ok. Os dois não voltam da mesma vez. Não é? Eu não sei. Deixa eu subir de nível aqui. Subir de nível não. Deixa eu ver o elixir. Ahn... Ahn... E é. Ataques carregados. Tudo realmente legal. Melhor os rolamentos. Nego dano significativamente. Ok. Isso tudo é realmente bom. Ok. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Eu acho que vale. O guerreiro bastardo aqui realmente não é tão perigoso como é sugerido aqui. Oh! Uou! Eu deveria calar minha boca? Huh. Eu acho que ele resetou a postura dele ali quando ele deu aquele rugido. Porque... Yeah. Eu acho que eu tinha atacado bastante. Ah, quer saber? Tanto faz. Eu não vou ficar cogitando... Isso aqui exatamente. Pra falar a verdade, eu acho que o maior problema ali do outro cavaleiro aqui... Eu tô com uma arma cortante que é forte contra o camarada aqui que está nu. Mas definitivamente não é tão forte em outras ocasiões. Ok? Vamos lá. Contra-ataque. Ok. Fantástico. Ataque carregado completo. Seguindo por outro. Uf. Ok. Isso foi feio. Uh... O ideal aqui seria agressividade. Então, agressível serei. Ok, mas não agora. Jogo! Não é hora de lagar. Eu coloco toda a culpa do que ocorreu ali no jogo. Mas eu acabo de me lembrar... Que eu tenho coisas que eu posso utilizar aqui. Ok. Eu acho que o arco de runa não vai ser... Quer saber? Só tem um desses. Mas eu vou utilizá-lo aqui. Ok. Mas mais importante do que isso... Vejamos. O que eu tenho aqui? Ok. Eu posso jogar aquilo. Mas... O mais importante aqui... É utilizar... Peraí. Cadê? Cadê a carnizade? Aqui. Nhaque. Utilizo isso aqui. Ok. Oh, esqueci do elixir completamente. Mas tá valendo. Eu acho que utilizar a carne exaltada tão cedo ali não foi super bom. Ok. Vamos lá, camarada. Vamos lá. Ataque. Pode me atacar. Ok. Por que não houve deflessão ali? O que o meu escudo fez pra ser tão fraco ali? Eu não sei. Ok. Mais um. Ok. A tordoa. Ótimo. Duas mãos. Espera a energia recuperar um pouquinho. Ele apareceu realmente cedo, o segundo cara ali, não é verdade? Ok. Mais um completamente carregado. Termina mais... Oh. Ok. Quer saber? Combo de 10 horas resolvido. Ok. Foi... Foi feio. Isso aqui foi feio. Isso... Não. Mas... O que houve ali? Ele simplesmente estava andando de uma maneira ameaçadora. O que eu poderia fazer contra isso? Ahn... Hum. Ok. Vamos sentar mais uma vez. E é se eu pudesse, tipo, forçar ele a... Ah, quer saber? Então faz. Então vamos começar com isso. Oh! Quer saber? Muito bom. Ei! Aquilo me atingiu novamente. Tipo, qual? Quantidade de pontos fáceis... Uf. Quer saber? Era exatamente o que eu... Ei! Qual é? Eu posso utilizar isso contra inimigos, mas você não deveria fazer o mesmo contra mim. Ok. Oh, oh, oh! O outro cara... Eu acho que isso é baseado em tempo. Não é baseado em dano causado ao inimigo. Isso é tremendo. Mais um ataque. Ok. Bebe. Bebe. Para de segurar com as duas mãos. Ok. Dois. Ataca. E cai fora. Uuuh. Eu não sei qual é a melhor maneira de lidar com ele aqui. Uh! Quer saber? Aquilo é. Oh, meu Deus. Quer saber? Eu acho que... Não dá. Meu escudo é bom, mas não o suficiente. E... Eu acho que não tem defesa tão boa. Contra os tipos de dano que ele causa. Dá para eu atingir ele por detrás? Não, pelo que parece. Ok. Ali eu posso simplesmente saltar. Dá para eu saltar ali. Ah! Punindo... A minha bebida ali. Ok. Ah, não. Eu preciso... Preciso de algo para lidar com esses ataques daquele tipo. Ok. Simplesmente salta. Por que eu pensei que saltar ali fosse uma boa ideia? Não era uma boa ideia de modo algum. Eu acho que rolar é a melhor coisa que eu poderia fazer ali. Rolar e utilizar uma arma perfurante. Porque, simplesmente, o escudo não está fazendo muito aqui. Já que o escudo não está fazendo muito... Vamos para cá. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui em termos... De melhorar a minha arma perfurante ali. Ok. A primeira coisa a fazer... É vender... Uma quantidade de runas. Quase a B. 3.800 de área. Tá ótimo. Acredito que isso não é um desperdício. Ok. Ok. Aumenta. Melhor. Ok. Preciso de... Peraí. Itens ou runas necessárias? Ah. Preciso de mais pedras de forja 2. O quão melhor isso aqui é? Tipo, eu já melhorei isso para pesado. Eu acho que o melhor deve ser simplesmente... Aguardar mais tarde. Peraí. Eu não continuo sem ter pedra de forja sombria 3. Hummm. E morra de... Hummm. Ok. Vamos encerrar por hoje. Tchau. Tchau. Obrigado.